Olá, meu povo abençoado, o rolezinho de hoje é bem aleatório, vimos na previsão que tinha neve, né? Então nós viemos ver neve. Estamos aqui a caminho a poucos quilômetros aqui da Serra da Estrela. Nós estamos indo para a torre, né, na serra. Falaram que ia estar nevando, mas o dia está lindo. Mas olha ali, meu povo, olha ali, ó. Branquinho lá em cima, é lá que nós vamos. Não sei se está dando para ver. Vamos ver. É um rolezinho bem friozinho, mas bem esperado. Fica com a gente. Quase chegando, gente. Quase chegando. Mas parece que o sol andou dando uma derretidinha. Mas vamos ver, né, o que nos aguarda para lá. Ali, ali está branquinho ainda, ó. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, né? É como eu falei. É bem aleatório. Mas, enfim, é isso. Olha, eu tinha bastante neve, enfim. Olha isso. A gente veio um pouco tarde, né? Como eu falei, é um rolezinho bem aleatório. Mas é bonito, tá? Apesar dos pesares, é bonito. Olha isso. Ai, gente, que bonito. Olha. Olha ali, olha quanta neve ali. Gente. Olha, gente, eu tive que parar para ver. Ai, que fofinho! Que fofinho, gente. Ai, que legal. Parece aquelas coisas de cozinha, de geladeira. Ai, caraca. Uma serra que tem mil novecentos e noventa e três metros de altitude. Imagina se tivesse realmente bem mais frio, né? Porque o tempo aqui está agradável. Está gostoso. Imagina se tivesse, né? E aqui começa a dar uma fechada um pouquinho mais. Ai, é bonito, gente. Não, está frio. É que estamos dentro do carro ainda, né? Mas não está frio, não. O sol está bonito. Não está tão forte a ponto de derreter tudo, né? Olha, gente. Serra da Estrela. Que bonito. O nosso passeio é aqui, tá? É um passeiozinho aleatório. Mas está muito, muito, muito bonito, gente. Sem contar que está um friozinho aqui, né? Mas olha, é muito lindo. Está muito lindo. Ai, gente, que frio. Que delícia. Eu amo, 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 amo. Olha aí. É muito lindo. Que horrible. Eu amo, amo. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, na estação tem um teleférico, olha lá, lá do outro lado. Então, eu acho que se tivesse realmente mais frio, não tivesse o sol, eu acho que fica até um pouco mais difícil para estar circulando aqui por causa da estrada, né? Que ia estar com pedaços de camada fininha de gelo, ia ter certa dificuldade. Nesse tempo, quando isso ocorre, eles fecham a estrada, né? Então, aqui já estamos a 1.700, tá gente? 1.700 metros de altitude. O dia tá muito, muito bonito o dia, gente. Ah, esse sol... Assim como nós estamos indo, tem gente já voltando, né? Olha aqui, gente. Já tá aqui, o ventinho aqui já tá, que eu deixo aberto aqui um pouquinho, mas já tá um ventinho frio lá de fora, viu? É muito bonito, gente. A camada. Olha a camada. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Criança brincando de jogar neve. Ai, gente. Olha quantas pessoas ali, ó. É muita gente aqui encostando, olha. É muito bonito, é muito bonito, gente. Olha, gente. Que lindo. Ah, tá vendo lá em cima? Cadê meu dedo? Aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, onde tá meu dedo lá? Aqui. Aqui é a torre. Nós vamos ver se nós conseguimos chegar até lá, ó. Porque tem um congestionamento meio grande, porque tá todo mundo querendo ir lá pra cima. Mas é muito bonito, gente. Olha que lindo, gente. E aí, gente. Então, o pessoal para pelo caminho, né? O pessoal meio que para pelo caminho pra... Pra brincar. Porque aqui já tem uma camadinha boa. E tá frio, hein? Tá bem friozinho, gente. Tem solzinho aqui, mas... Tá um ventinho bem... Bem geladinho. Bem geladinho. Bem geladinho. Pessoal, quer brincar na neve? Tá um geladinho. Tá um gelo do caramba aqui, hein? Serra da Estrela. 1.993 metros de altitude. Covilhã, torre. Serra da Estrela. Tá muito gelado aqui, pessoal. É pouco, não. Vamos ver, né, gente? Se eu desço de snowboard... Ai, meu Deus, não, né? Nós íamos cair. Gente, mas tá muito, muito, muito frio. Não achei que fosse, tá? Tão frio. Porque quando o nosso almoço subir, tá com aquele solzinho maravilhoso. Mas agora... Não sei se vai dar pra ver aí. Tem muita gente pra subir aí, né? Olha, gente. Ai, que lindo. Vamos ver se a gente consegue no teleférico ainda, gente. Mas tá muito devagar aqui, viu, pra subir. Tá muito devagar. É muito carro. Mas tá lindo. Tá lindo, lindo, lindo. Gente, tá muito gelo aqui. Tá muito frio. Olha a camada de gelo que tá aqui, gente. Olha que é de neve. Tem muita neve aí. E a Maria teve por aqui, ó. Só não vi a Elsa ainda, a Frozen. Fala comigo. Pessoal, estamos aqui na Serra da Estrela, Corvilhã, Torre. Estamos a 1.993 metros de altitude. Aqui a pista de esqui... Meu, tá top aqui, pessoal. Muito gostoso. Embora o frio, né? Muito, 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 muito top. Show de bola. Pessoal, que frio gostoso. Olha, tentamos... Tá, mas tava... Não tava podendo subir mais. Tava... Não sei se é PSP, é GMR. Tava ali fazendo o pessoal fazer o retorno pra que não tava podendo mais subir. Tá, então... Fica pro próximo vídeo aí. Com certeza vai haver um próximo vídeo. Tá, gente, ó. Frio. Olha que lindo. Que lindo. Eu só achei que eu ia encontrar a Elsa por aqui, né? Mas a Elsa deve estar no palácio dela. Mas tudo bem. Tudo bem, Elsa. Na próxima nós nos encontramos. Olha que lindo, gente. Que lindo. Olha que lindo. Ó, pessoal, maravilhoso. Muito top. Olha a camada de gelo. Muita nova. Vamos, pessoal. Esses daqui são os carros que estão encostados aqui que não conseguiu chegar lá. Então o pessoal meio que para pelo caminho pra aproveitar. Olha, vê o pessoal lá em cima. O pessoal tá andando aí, né? E o carro pra lá e pra cá pra poder achar um local pra encostar, né? O horário também não ajudou muito, né? O horário também não ajudou muito, não. Mas enfim, gente. Valeu a pena. Muita gente, muita gente, muita gente não conseguimos acessar o teleférico. Vai ficar por uma próxima vez. E com certeza verá. Isso aqui é muito bonito. Maravilhoso. Natureza é realmente linda. Gente, muito lindo. Gente, é muito dura. É muito dura. Maravilhoso. É muito dura. Gente, é muito dura. Família... Beleu a mão. Sim, eu vou me a fazer. É muito dura. A minha mãe. É muito dura. Minha mãe. Olha, o pessoal, ó como é que tá aqui, gente, ó, tá muito, muito, tem muita neve, muita, e ali o pessoal brincar, né, as crianças sim, estão se divertindo muito, gente, gente, ai que delícia, na próxima vez quando viermos, vamos ver se trazemos os netinhos para aproveitar também, trazemos um daqueles, daqueles pratos, sei lá como é que é o nome, né, gente, muito frio, só que para quem gosta de frio como eu, eu falo que tá frio, tá frio, tá frio, mas assim, não arrependo não, gente, Vamos lá, gente, mais um pouquinho, vamos ver aqui o pessoal aqui se divertindo Vem bem agasalhadinho com a luva Olha lá, que divertido Fazer uma estrelinha, fazer o anjo de neve Olha lá, que legal Ai, gente Olha lá, o gavundinho lá Olha lá, o gavundinho aqui Vem, olha lá, olha lá Quero ver aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto